Olá galera, para mais um vídeo aqui do canal do Focom Pro Gamer E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer um vídeo de tutoriais para iniciantes do Minecraft Então, bora lá! Se você entrou no Nether Eu recomendo, se você quiser entrar em um baixão Ou numa floresta vermelha Você tem que ter uma peça de armadura de ouro Para você, vem aqui e estes mobs Pigwins não atacarem Você também pode fazer trocas com estes mobs Mas precisa dar ouro para ele E ele vai dar itens aleatórios do Nether Ou do mundo normal Não são todos, são poucos Aquele do Areia das Almas, viu? Agora, se você quiser achar Netherite Eu recomendo você usar camas deste jeito Aqui Pedregulho Para você não tomar dano Explosão, é claro Você tem que estar com pelo menos uma armadura de ferro Para reduzir o dano Também, tampa os buracos de lava Você vem aqui Toma cuidado com a lava e o fogo também Explode de novo Até você encontrar um bloco de Netherite Quem não sabe que um bloco de Netherite É este minério aqui Que só é possível quebrar com uma picareta de diamante Ou com uma de Netherite E ele também é a prova de lava e de fogo Então você vai ter uma grande vantagem Se ele cair na lava ou no fogo Aí você vem aqui assim Explodindo camas e camas Até você achar Netherite É demorado Demora muito Para você conseguir Porque ele é o segundo minério mais raro do jogo O primeiro minério E o mais raro do jogo É a Esmeralda Vem aqui Aí vai Explodindo camas Explodindo camas Eu vou fazer isso em outro lugar Porque aqui parece que não tem Netherite Deixa eu jogar essas Netherite fora Aqui tá bom Explodindo Não assim Do jeito que eu mostrei antes Explodindo Vai demorar muito E muito tempo E isso vai levar Tipo Acho que Dez minutos Só para deixar Netherite Outra coisa Que você tem que aprender no Minecraft Deixa eu voltar para o mundo Mundo normal Pro Overworld Que é o mundo normal Do jogo Voltei Aqui Nossa Que emoção do bosque Quem quiser saber a Seed É no Minecraft Bedrock Essa aqui é a Seed Eu acho que eu vou viralizar na internet Tá bom Continuando o tutorial Continuando o tutorial Bom Eu vou te ensinar a como conseguir olhos do fim Pra você conseguir olhos do fim Pra você conseguir olhos do fim Você tem que achar uma porra Talvez é do Nether Como se acha uma Não tem como Você tem que perambular pelo Nether Até achar uma E até você achar isto aqui Que é um spawn De blaze Peraí 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 Será da chuva Porque senão ele morre Aí você vem aqui Com uma Coloca uma espada de ferro E mata ele E ele dropa Vara incandescente Que você vem aqui no menu Consegue um pó de chamas Você pega uma Carola do Ender Que você consegue Matando um Enderman Quem não sabe o que é um Enderman É este mob aqui Este é um Aston é um Enderman Você mata ele E ele tem chances De dropar este item Como não dropou Não vou poder mostrar Que ele dropa Ele também pode segurar Blocos ao redor dele E você faz isso Agora Pra você achar Que susto Que que o Vindicator Tá fazendo aqui Gente Agora Pra você conseguir achar Uma fortaleza do Nether Você tem que fazer isto aqui Você tem que apertar L2 Com o olho do fim na mão E aí Ele vai voar Voar Até ir pra uma direção Aviatória Eu recomendo você andar Dez Sem blocos E jogar o olho Aí você vai 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 Quando ele voltar Pra Pro outro lado Ou parar E ir pra baixo Quer dizer que você achou A fortaleza E você vai cavar Pra baixo Eu recomendo Não cavar reto Cava em dois blocos Assim Porque aí você tem mais chances De não cair na lava E não morrer E morrer Pronto Pronto Agora eu vou ensinar O último tutorial Desse vídeo Que é Se você achar Extra Esta construção aqui Barra Locate Pillard Outpost Mais próximo Tá A muitos blocos Distância Aí você vai Se você encontrar um desses Você é muito sortudo Porque tem pouca chance Na verdade Grande chance Deve Spawnar Ao lado de uma vila Se você encontrar esse Essa construção Aqui No caso Ela tá Hum Deixa eu dar TP De novo Pronto Pronto Dei TP E ele deve estar aqui Por perto Deixa eu ativar as coordenadas Só pra achar O posto Quais são as coordenadas São pra cá E tá Pra cá Se você achar Um posto Pillard Tem grande chance De eu spawnar Dentro de uma vila Ou Ao lado De uma vila Ali ó Um posto Pillard Falei Isso aqui é uma vila Onde você encontra Aldeões E tem Grande E 100% De chance De você encontrar O capitão Pillard Que se você matar ele Com qualquer Matar Só matar ele Não importa A ferramenta Usada Você vai ganhar Este efeito Que é um mal Presságio Se você entrar Numa vila Com este efeito Isso aqui acontece Acontece Um ataque Neste ataque Tem um novo mob Adicionado No Minecraft 1.14 Que são Esses mobs Na verdade Tem dois Um deles Não spawna Naturalmente Só Nesses lugares Cadê Que bruxa Spawna Estes Cinco mobs O saqueador O devastador O vingador O evocador E a bruxa A bruxa Ela dropa Pode dropar Uma poção De vida instantaneia 1 Açúcar Açúcar Também pode dropar Pode Luminosa E redstone O saqueador Ele só dropa Dois itens A besta E a flecha Normal O devastador Só dropa Um item Muito bom Que é a cela Que não tem Craft Antigamente Tinha Mas não tem mais O evocador É o melhor De todos Porque pode dropar Esmeralda E totem Da imortalidade Que se você morrer Com ele Na mão Ou Na segunda mão Você Nasce de novo Eu não morri Porque eu estou no crete Então eu não morro O vingador Ele pode dropar Muitos itens Com um machado Uma esmeralda Ou um machado Do encantado Ele também pode dropar Uma espada Ou uma peça De armadura Ou peça de armadura Encantada Ou espada Encantada A mesma coisa Com o pillard Só que não Doura para machado E a besta Também pode vir Encantada Então galera Esses foram os Tutoriais de hoje Espero que vocês Tenham gostado E tchau Tchau